Galera, eu tenho um recado que vou passar para vocês. Nós estamos organizando o sistema administrativo do nosso governo e é muito importante a gente tomar algumas decisões. E eu estou tendo que tomar umas decisões bem radicais para que o nosso governo possa avançar e melhorar a vida de toda a população em geral. A minha ideia é fazer o seguinte, é a gente zerar o governo do estado, colocar todos os recursos do governo do estado na minha conta de governador. E aí, nós vamos comprando os serviços, tipo serviço do TRE, vamos comprar quanto que custa a folha de pagamento do TRE por um ano. Pô, o governo do estado paga a folha de pagamento do TRE. Da Secretaria de Educação, da SEDUC, de acordo com o nosso plano de governo, quanto que custa a SEDUC? Para o nosso governo. Tanto, então, nós vamos pagar pau a SEDUC e aí, assim a Secretaria de Segurança Pública, assim a Secretaria de Saúde e todos os serviços que forem interessantes para o nosso governo. Vamos conversar com todas as pessoas e resolver essas questões da maneira mais agradável possível para todas as pessoas. Eu sou o Miquel, governador do Amazonas, e essa mensagem é para todos vocês.